A Polícia Civil recuperou 74 cabeças de gado que foram vendidas, mas não pagas, em uma fazenda em São Roque de Minas. Um produtor rural de Tapira, no Alto Paranaíba, havia negociado os animais para o suspeito, que fez o pagamento com cheques. Porém, após receber o gado, em agosto de 2023, ele sustou todos os cheques que estavam predatados e não quitou a dívida. A Polícia Civil, então, abriu inquérito para investigar possível crime de estelionato. Durante a investigação, a Justiça concedeu o mandado de busca e apreensão, que foi cumprido na propriedade onde o gado estava localizado. Não houve prisão e as investigações continuam, segundo a polícia.